O curso do Saber Direito nesta semana é sobre direito constitucional com foco na segurança pública. Você vai aprender quais são os órgãos de segurança pública, a divisão em nível federal e estadual, além das atribuições e competências de cada um. Quem apresenta as aulas é o professor Luiz Alberto Andrade. Tudo isso agora no Saber Direito. Então vamos dar sequência ao nosso último encontro, o tema é segurança pública. Muito prazer, meu nome é Luiz Alberto, sou advogado especialista na área de segurança pública. O nosso curso se desenvolveu com todas as atribuições dos órgãos de segurança pública. Finalizamos na última aula a Polícia Federal. Na verdade só faltou uma peculiaridadezinha da Polícia Federal. A Polícia Federal como a única polícia judiciária da União. E quando nós tratamos da característica de ser polícia judiciária, isso envolve o inquérito policial. E quando se trata de inquérito policial, vem a seguinte pergunta. Em fase do inquérito, se colhe provas ou elementos informativos? Isso é importante. Vamos analisar aqui o artigo 155 do nosso Código de Processo Penal, que traz uma regra e a exceção. Na verdade são exceções. Em tese, no inquérito policial se busca elementos de informação, porque a verdadeira prova é aquela submetida a contraditório judicial. Salvo provas cautelares, não repetíveis e provas antecipadas. Então análise do artigo 155, fica à vontade. Pode pegar esse material, se você tiver. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Então a investigação, na investigação, se colhe elementos informativos, via de regra. Por que via de regra? Porque o próprio dispositivo destaca. Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e provas antecipadas. A prova cautelar é aquela que o próprio contraditório, ele é diferido, ou seja, ele vai ser exercido em momento posterior. Nós temos aí, como uma prova cautelar, a busca e apreensão, a interceptação telefônica. Então o exercício do contraditório será futuramente, justamente porque essa prova, ela tem que ser colhida de forma antecipada, porque senão haverá um risco de perecimento desta prova. Iniciar a persecução penal na fase de processo, é claro que um dos suspeitos ficará um pouco mais cuidadoso em relação às suas atividades criminosas. Então a interceptação telefônica sendo feita aí, abre aspas, de surpresa, como prova cautelar, garantirá uma eficiência maior na persecução criminal. Então essa é a primeira exceção, que é a prova cautelar. Depois eu tenho a prova não repetível. A prova não repetível é aquela prova que tem um certo risco de desaparecimento na fase probatória. É muito comum as provas não repetíveis serem colhidas em delitos que envolvem violência doméstica ou familiar. Por exemplo, num caso de lesão corporal, a vítima é encaminhada a um órgão específico, ou seja, procurou a polícia. A polícia geralmente destina essa vítima ao IML e aí faz-se um exame de corpo de delito para que essa prova seja apresentada em momento futuro. Pois em sede de contraditório judicial, essa prova vai perecer em decorrência da distância da fase de investigação e a fase do processo. Então para que não tenha esse risco de perecimento, faz-se a prova de forma não repetível, ou seja, não vai ser possível repeti-la em momento posterior. Temos a prova antecipada, onde nessa prova há o contraditório real. E é uma prova que nós temos aí como exemplo, o artigo 225 do CPP, que trata da testemunha enferma ou envelhece suspeita de com a instrução não mais, com o decorrer da instrução, ela não mais exista no momento da fase de investigação, não de investigação, mas na fase ali de produção das respectivas provas em sede policial. Então faz-se a prova antecipada. Então em pequena síntese, no inquérito policial se colhe elementos de informação, salvo provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas. Depois dessa pequena análise em relação às questões de prova, é sempre importante destacar a atuação de um órgão que vai investigar. E quando eu destaco a atuação de um órgão que investiga, ou de um órgão considerado polícia judiciária, também pode ser em relação até à polícia preventiva. Temos que ter aí em mente a atividade de inteligência. A atividade de inteligência dentro de um órgão de segurança pública tem aí a questão de ser uma atividade estratégica. A atividade de inteligência de atuação de órgão de segurança pública visa subsidiar o chefe do poder executivo com informações que irão prevenir que esse chefe do executivo tome ações intuitivas. Então a inteligência policial é uma questão de estratégia, onde a ideia principal é fomentar o chefe do poder executivo com informações precisas para que esse chefe do executivo tome a melhor decisão possível. Quando eu tenho a inteligência policial, também não posso descartar a contra-inteligência. Parece até uma questão de atuação da Agência Brasileira de Inteligência, não é verdade? Mas não, os órgãos de segurança pública têm a sua inteligência. Então eu coloquei aqui um pequeno resumo onde a inteligência é uma atividade estratégica, planejamento operacional futuro, evita ações intuitivas e a intenção é proteger conhecimentos sensíveis, que são conhecimentos que visam a segurança da sociedade e do Estado, fornecendo, ou melhor dizendo, fomentando o chefe do poder executivo com essas informações precisas. Uma contra-inteligência, conforme eu coloquei aqui, é uma ação que evita ou intercepta a inteligência adversa. A ideia é prevenir, detectar, obstruir, neutralizar uma inteligência que seja adversa. A contra-inteligência é uma atividade de Estado. E os órgãos de segurança pública exercem exercem tanto a inteligência como a contra-inteligência. Deixo claro, só a título de curiosidade, que quando se fala em espionagem, isso não é espionagem. Espionagem é atividade criminosa. Um servidor da Agência Brasileira de Inteligência, em regra, ele é um oficial de inteligência ou um agente de inteligência. Jamais podemos chamar esse servidor da Agência Brasileira de Inteligência de espião, porque a espionagem está na Lei 7.170, de 83, é uma atividade criminal. Ou seja, inclusive, artigo 13, parágrafo único, inciso 1º. E aí eu vi a parte da inteligência policial. E a investigação policial? Investigação policial, natureza reativa. Reprimir crime, buscar indícios de autoria e materialidade. Fornecer todos esses indícios para o titular da ação penal, que é o titular da ação penal, Ministério Público. Lembrando que ao encerrar o inquérito, o encaminhamento é ao magistrado. E o magistrado depois encaminha ao Ministério Público para analisar a questão, se cabe ali um oferecimento da denúncia ou não, quando nós temos aí uma ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Ok. E como nós estamos falando da investigação policial, é sempre importante fazer aí uma revisão. Revisão em relação ao inquérito policial. Há prazos de inquérito policial. Como eu disse pra vocês, a polícia militar é uma polícia que tem ali a característica de ser repressiva? De ser uma polícia judiciária? Não. Na sua função típica, não. Mas numa função atípica, é possível ter um inquérito militar? Sim. É possível ter inquérito militar. Então, vamos analisar os prazos que decorrem esses inquéritos. Aí eu fiz um pequeno resumo. No âmbito estadual, o inquérito com o indivíduo preso, 10 dias. Tem que terminar em conclusão. Prazo para conclusão do inquérito. Preso, 10 dias. No âmbito estadual. Solto, 30 mais 30. No âmbito federal. Se o indivíduo estiver preso, 15 mais 15. Ou seja, 15 prorrogável por igual período. Se o indivíduo estiver solto, 30 mais 30. No âmbito policial militar, o indivíduo preso, 20 dias. O indivíduo solto, 40 sendo prorrogável por 20 dias. Lei de drogas, 30 mais 30, o indivíduo preso. 90 mais 90, um indivíduo solto. E para concluir, crimes contra a economia popular. Não faz diferença. Eu tenho que o prazo para a conclusão do inquérito, 10 dias preso e também 10 dias solto. Então não faz diferença. Seja preso, esteja estando preso ou estando solto, crimes contra a economia popular, o prazo do inquérito será de 10 dias. Ok? E ao analisar essa questão do inquérito policial, vem aquele questionamento. Quando há foro por prerrogativa de função, se instaura inquérito policial? Não. Em circunstâncias de foro por prerrogativa de função, a presidência a presidência do inquérito policial será pelo tribunal competente a julgar aquele que possui foro por prerrogativa de função. Tem uma decisão importante aqui do Supremo Tribunal Federal que eu quero que você até confirme o posicionamento. Vamos lá. A decisão, deixa eu só ver o número primeiro, é a petição 3.825 Mato Grosso, Relatoria Sepúlveda Pertence. Vamos lá. Ocorrência de indiciamento desse senador da República por ato de delegado de Polícia Federal pela suposta prática de crime do artigo 350 da lei 4.737 de 65, falsidade ideológica para fins eleitorais. Importante destacar que a Polícia Federal que apura as infrações denominadas crimes eleitorais, o Ministério Público Federal suscitou a absoluta ilegalidade do ato da autoridade policial que por ocasião da abertura das investigações policiais instaurou o inquérito e sem a prévia manifestação do parquê procedeu o indiciamento do senador sobre as seguintes alegações. Então, o delegado de polícia indiciou uma pessoa que tem foro por prerrogativo de função, no caso aqui, o senador não pode e aí foi rechaçado esse ato onde a primeira hipótese do rechaçamento, o ato do delegado da Polícia Federal que indiciou o senador violou a prerrogativa de foro de que é titular a referida autoridade além de incorrer invasão injustificada da atribuição olha só agora atribuição que é exclusiva desta Corte Supremo de proceder a eventual indiciamento do investigado então só o Supremo Tribunal Federal que pode indiciar um senador segundo fundamento a iniciativa do procedimento investigatório que envolva a autoridade detentora de foro por prerrogativa de função perante o STF deve ser confiada exclusivamente ao procurador geral da república então o procedimento investigatório é do procurador geral da república o indiciamento é do Supremo Tribunal Federal isso quando envolver um senador ok então a questão muito importante essas atribuições aí da Polícia Federal nós vamos analisar agora a questão da segurança viária mas antes de entrar no mérito da questão da segurança viária nós temos agora uma pergunta então vamos a pergunta a segurança viária é questão de saúde pública a questão da segurança viária é sim uma questão de saúde pública justamente porque a violência no trânsito ela envolve saúde pública quando se fala em segurança viária nós tivemos uma alteração da nossa constituição federal emenda constitucional 82 de 2014 e essa emenda constitucional 82 de 2014 ela trouxe uma série de atribuições da segurança viária a segurança viária houve uma PEC e essa PEC ela foi iniciada pela Câmara dos Deputados e depois ela foi desenvolvida ali pelo Senado Federal e essa PEC tratava da segurança viária justamente no aspecto municipal e por ser uma questão de saúde pública estendeu-se para o âmbito estadual e distrital então 144 parágrafo décimo inciso primeiro trata o seguinte a segurança viária envolve a educação a segurança viária envolve a engenharia a segurança viária envolve a engenharia de trânsito e outras atividades que estão previstas em lei isso é o 144 parágrafo décimo inciso primeiro nós temos aí o artigo 144 parágrafo décimo inciso segundo que destaca a competência da segurança viária no âmbito estadual distrital e também no âmbito municipal alcança quem os respectivos órgãos de segurança pública alcança as entidades executivas e alcança também os agentes de trânsito é sempre importante destacar que a atuação da segurança viária nada impede dos agentes de segurança viária nada impede a atuação das guardas municipais vimos inclusive em bloco anterior que a guarda municipal por possuir personalidade jurídica de direito público ela pode aplicar as infrações penais então a segurança viária é um tema interessante é um tema que na verdade traz uma novidade a segurança viária veio com a proposta de emenda constitucional na câmara eu tenho até uma questão interessante veio com a PEC 55 de 2011 e aí no senado federal ela tramitou como PEC 77 de 2011 e houve essa ampliação para os estados DF e já envolvia município e justamente porque a ONU ela editou essa extensão foi justamente porque a ONU editou uma resolução que é a resolução 64 de 64 255 que trouxe aí o período que no período de 2011 de 2011 a 2020 é a década das ações para a segurança de trânsito então as ações de segurança de trânsito a década das ações de segurança de trânsito definida mediante resolução pela ONU será de 2011 até 2020 então a questão de saúde pública dentro da segurança viária é justamente para atingir uma melhora uma otimização dentro da segurança de trânsito nós vamos analisar agora uma pergunta de quem é responsabilidade pela segurança viária como a segurança viária ela engloba o artigo 144 da Constituição Federal E o artigo 144 destaca que a segurança pública é dever do Estado direito e responsabilidade de todos visando garantir a preservação da ordem pública e da incolumidade de pessoas e do seu patrimônio em relação a esse questionamento de quem é a responsabilidade pela segurança viária a responsabilidade é de todos porque a segurança pública é dever do Estado direito e responsabilidade de todos então é um questionamento muito importante esse questionamento é extremamente interessante até porque há uma certa dúvida mas se você fizer uma interpretação teleológica buscando a finalidade do dispositivo que está dentro do artigo 144 da Constituição Federal você perceberá que a segurança viária ela é de responsabilidade de todos ao mesmo tempo que é direito é responsabilidade de todos mas a segurança viária é dever do Estado ok então avançando aí dentro dessas características que envolvem a segurança viária é sempre importante fazer um comparativo da segurança viária dos agentes de segurança viária com os agentes da guarda municipal eu tenho aqui uma característica interessante onde o 144 parágrafo 8 diz o seguinte os municípios poderão instituir guardas municipais destinadas a proteção de seus bens serviços e instalações conforme dispuser em lei assim como a segurança viária a guarda municipal não é considerado órgão de segurança pública a guarda municipal ela tem uma atribuição dentro das vias públicas existe sim essa atribuição só que essa atribuição ela não é constitucional é uma atribuição prevista em lei inclusive é importante você sempre fazer esse estudo complementar salvo enganando até a lei a lei é a 13.022 de 2014 que é o estatuto geral das guardas municipais onde não há nenhum impedimento que a guarda municipal ela tenha uma atuação dentro das vias públicas que se encontram dentro do município então acontece nós temos aí uma questão interessante o próprio 144 parágrafo oitavo ele não entra em conflito com o 144 parágrafo décimo em relação às atribuições da guarda municipal sempre é importante destacar e reforçar que a guarda municipal em decorrência até do recurso extraordinário só anotando aqui STF recurso extraordinário 658.570 ministro Roberto Barroso Luiz Roberto Barroso que foi de 2015 que a atribuição das guardas municipais no exercício do poder de polícia engloba também a imposição de infrações administrativas então nós temos as sanções administrativas legalmente previstas guarda municipal em tese ela vai aplicar essas infrações que estejam definidas na lei 9.503 barra 97 ou infrações que estejam definidas no código de postura do município no Rio de Janeiro município onde eu moro existe ali uma atribuição da guarda municipal em punir com infração como infração aquele que joga papel na rua aquele que faz necessidades especiais na rua gerando constrangimento a sociedade além de ser ato obsceno isso envolve uma infração administrativa com multa multa de 500 reais ok geralmente o valor é esse 500 reais não sei se aumentou mas até presente data salvo engano 500 reais então estão aí as atribuições da guarda municipal então ao comparar os agentes de segurança viária com a guarda municipal não há conflito a complementação da atuação desses agentes então só para dar sequência aí a nossa aula nossa última aula vamos falar um pouco da do estatuto de armamento em relação ao porte de arma da guarda municipal porte de arma guarda municipal pode portar armas poder pode inclusive a 10.826 de 2003 estatuto de armamento destaca nos municípios de 50 mil a 500 mil habitantes a guarda municipal pode portar armas somente em serviço nas capitais podem portar arma a guarda municipal pode portar arma em serviço ou fora do serviço e nos municípios com mais de 500 mil habitantes a guarda municipal pode portar armas seja em serviço ou fora do serviço mas para que haja um porte de arma pela guarda municipal tem que ter ou melhor dizendo a administração pública tem que oferecer um treinamento específico e aí por uma questão alguns prefeitos interpretam dessa forma por uma questão de maior segurança a sociedade geralmente o município não fornece esse treinamento específico e determina que esse guarda municipal no máximo utilize uma arma não letal mas não arma de fogo então é um dispositivo que está no estatuto de armamento existe a possibilidade da guarda municipal ela portar arma de fogo existe em São Paulo nós temos a guarda metropolitana e salvo engano a guarda metropolitana que não deixa de ser uma guarda municipal ela porta arma de fogo justamente porque dentro ali do curso de formação há um treinamento específico de curso de tiro esse treinamento específico geralmente ele é fornecido por uma instituição policial não pode ser de empresa privada geralmente obviamente estou comentando aqui uma situação que está em legislação específica de estado na verdade município e não em legislação que seja de âmbito nacional então a peculiaridade não sei como é que funciona em outros municípios mas não pode ser uma empresa privada treinando guarda municipal ou fornecendo um curso que seja ali para uma habilitação para que haja o porte de arma de fogo então nós concluímos aqui as características que envolvem a guarda municipal e os órgãos de segurança viária vamos agora a uma pequena revisão de todo o conteúdo a segurança pública é dever do estado direito e responsabilidade de todos visa garantir a preservação da ordem pública e a incolumidade de pessoas e do seu patrimônio importante que dentro dos elementos da constituição conforme eu já tinha comentado com vocês a própria segurança pública o capítulo que envolve a segurança pública é um elemento orgânico ou seja o elemento orgânico é aquele que define a estrutura do estado e do poder as normas não podem ficar bagunçadas dentro da constituição federal a nossa constituição por ser uma constituição analítica extensa ela precisa ser organizada e para ser organizada José Afonso da Silva criou essa categoria que envolve os elementos da constituição e a segurança pública é um elemento orgânico dentro da constituição outro tópico interessante só para a gente acompanhar de uma forma bem precisa o nosso resumo foi a caracterização da segurança pública ser dever do estado e quando se fala em estado o estado possui uma estrutura organizacional que é política jurídica e social quando se fala em estado nós temos o governo soberano nós temos o povo nós temos o território nós temos a finalidade já foi tema de questão de prova a segurança pública é dever da união negativo a segurança pública é dever do estado estado como uma figura jurídica política social cuidado com isso nós temos aí que os entes federativos possuem uma autonomia capacidade de auto organização capacidade de auto administração e temos a autonomia que envolve a questão de autonomia política ou seja capacidade para criar suas próprias leis autogoverno auto administração e autonomia política então comentamos que essa parte é muito relevante em decorrência da estrutura do estado não basta você entender apenas que a segurança pública visa preservação da ordem pública e incolumidade de pessoas do seu patrimônio tem que entender qual é o dever da segurança pública de quem é o dever melhor dizendo da segurança pública e de quem é o direito e a responsabilidade comentamos que a segurança pública quando preserva a incolumidade de pessoas está preservando a vida e o direito à vida é o direito mais importante que existe segundo o professor Alexandre de Moraes o artigo 5º caput quando estaca todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida à igualdade à propriedade à liberdade e à segurança traz o direito à vida como um direito mais importante sem vida não há o que se falar nos outros direitos e a atuação do órgão de segurança pública visa proteger uma vida intrauterina e uma vida extrauterina tanto faz a incolumidade de pessoas envolve a proteção não só da vida como integridade física mas também da vida como integridade moral envolve inclusive questões espirituais então é muito importante essa atuação da segurança pública protegendo um princípio fundamental da República Federativa do Brasil e que princípio fundamental é esse a dignidade da pessoa humana além disso os órgãos de segurança pública devem também proteger o patrimônio que tipo de patrimônio tanto faz pode ser um patrimônio particular ou um patrimônio público então não há o que se questionar em patrimônio apenas público o patrimônio que a segurança pública protege é tanto o privado quanto o público só para alinhar aqui a nossa revisão comentei isso comentei que os órgãos de segurança pública possuem um núcleo taxativo nós temos a polícia federal a polícia rodoviária federal a polícia ferroviária federal que são os órgãos de segurança pública de âmbito federal temos a polícia civil a polícia militar e os corpos de bombeiros militares segundo o Supremo Tribunal Federal não há possibilidade para que uma lei estadual ou uma constituição estadual crie um novo órgão de segurança pública isso foi debatido inclusive está na ADI 2827 nós falamos sobre isso a possibilidade de criação de órgão de segurança pública um detalhe interessante é sobre a Força Nacional de Segurança Pública comentamos que não é órgão de segurança pública apesar de ter integrantes que são policiais e bombeiros a Força Nacional de Segurança Pública ela foi criada com uma certa inspiração nas forças de paz da ONU a Força Nacional de Segurança Pública ela foi criada também em decorrência de momentos que o Brasil viveu com greves de policiais com paralisação de polícia militar como ocorreu na Bahia e aí foi criada a Força Nacional de Segurança Pública justamente para intervir em situações de instabilidade mas poderia ser um órgão de segurança nacional intervindo dando apoio aos órgãos de segurança pública sim nós comentamos essa diferença os órgãos de segurança nacional são as forças armadas órgãos de segurança pública atuação interna mas estabelecendo um convênio entre o Estado Membro e a União as Forças Armadas podem dar um apoio ao Estado Membro sendo uma situação de extrema importância envolvendo a incolumidade de diversas pessoas como ocorreu na pacificação de algumas comunidades no Rio de Janeiro para a instalação das UPPs tudo bem e aí fizemos falamos sobre essas questões e outro detalhe interessante na nossa aula no nosso curso nós falamos sobre o sustento dos órgãos de segurança pública e o sustento dos órgãos de segurança pública é por meio de impostos porque é um serviço geral é um serviço que não pode ser divisível os órgãos de segurança pública são financiados por taxas não por impostos então a espécie de tributação de financiamento da segurança pública impostos jamais taxas porque a taxa é um serviço e o de singuli é um serviço que dá para segmentar quem são os beneficiados por esse serviço a outra relação importante foi sobre a questão da greve do serviço público envolvendo o órgão de segurança pública em 2007 um sindicato de policiais civis impetra o mandado de injunção pleiteando o direito de greve o Supremo Tribunal Federal determina a aplicação da lei da iniciativa privada preenchendo a lacuna do artigo 37 em sítimo só que em 2009 o Supremo Tribunal Federal numa decisão inusitada ele estabelece que as polícias civis se equiparam a grupos armados policiais ou seja se equiparam aos militares e os militares não podem se sindicalizar e nem pode exercer o direito de greve logo a polícia civil pontualmente a decisão foi pontualmente para a polícia civil ela não pode exercer o direito de greve isso foi uma vendação em 2009 eu tenho aqui reclamação 6.568 relator ministro Eros Grau tudo bem? ok e aí nós trabalhamos no segundo bloco com a legislação 13.142 de 2015 essa lei 13.142 de 2015 ela estabelece que havendo um homicídio onde no homicídio esteja envolvido um integrante do órgão de segurança pública haverá a tipificação do homicídio qualificado será homicídio qualificado quando a vítima é integrante do órgão de segurança pública tem que ter um dolo direto do agente o agente tem que estar matando aquela pessoa sabendo que a motivação é porque ela é integrante de um órgão de segurança pública mas não é só para o integrante equiparou-se também aos parentes cônjuges desse integrante do órgão de segurança pública inclusive só para reforçar alcança também cônjuge companheiro ou parente com sanguíneo até terceiro grau de qualquer servidor acima listado ou seja os servidores integrantes dos órgãos de segurança pública não só órgãos de segurança pública como a autoridade agente das forças armadas que mais do sistema prisional da força nacional de segurança pública então a legislação que trouxe uma proteção especial aos integrantes dos órgãos de segurança pública e também para os parentes dos integrantes dos órgãos de segurança pública houve uma falha nessa legislação justamente porque destaca-se que a proteção será para parente com sanguíneo até terceiro grau só que por exemplo um enteado ele não é um parente com sanguíneo e o enteado não tem essa proteção e aí se você falar assim não professor tem que ter essa proteção sim mas aí seria uma analogia em malampartem e a analogia em malampartem não é admitida pela doutrina e também pela jurisprudência então essa legislação é importante e ela não trata só do homicídio qualificado ela trata da lesão corporal tendo vítimas integrantes dos órgãos de segurança pública ou seus parentes com sanguíneo até terceiro grau cônjuge ou companheiro haverá um aumento de pena nós discutimos que o aumento será de um terço a dois terços situação é importante bom nós estudamos também a questão de características de órgãos de segurança pública de âmbito federal e órgãos de segurança pública de âmbito estadual e distrital os órgãos de segurança pública de âmbito federal são estruturados em carreira organizados e mantidos pela união são órgãos permanentes por previsão constitucional e quando eu fui para os órgãos de segurança pública de âmbito estadual comentei que eles são organizados e mantidos pelo estado estruturados em carreira e aí houve um questionamento uma pergunta se esses órgãos podem ser extintos e eu comentei olha não há nenhuma previsão constitucional que esses órgãos são permanentes então houve uma certa inércia do legislador constituinte justamente porque existia um projeto antigo de fusão da polícia civil com a polícia militar e essa fusão era justamente para copiar o modelo americano mas muitos doutrinadores rechaçam isso inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso rechaça essa possibilidade porque isso poderia gerar uma instabilidade interna muito grande poderia inclusive ferir ali a efetividade da segurança pública então é muito importante destacar que apesar do silêncio do legislador constituinte admite ser uma situação muito difícil a extinção de um órgão de segurança pública e aí nós analisamos as normas gerais inclusive os órgãos de segurança pública de âmbito estadual seguem uma legislação estadual isso é em regra mas podem seguir uma legislação federal sim comentamos que a polícia militar e os corpos de bombeiros militares dos estados são forças auxiliares e reserva do exército com previsão no artigo 22 inciso 21 da constituição federal e comentei também que em atividade de competência concorrente haverá organização garantias direitos e deveres das polícias civis tudo isso em competência concorrente nós discutimos também os órgãos de segurança pública de âmbito distrital e os órgãos de segurança pública de âmbito distrital são organizados e mantidos pela união porém a subordinação de um órgão de segurança pública de âmbito distrital é o governador do distrito federal inclusive reforcei que o DF ele é uma entidade autônoma e Brasília é a capital federal Brasília não é cidade Brasília é a capital federal avançamos no nosso material comentei sobre uma decisão do Supremo em relação a nomeação do chefe de polícia não há nenhum impedimento que a nomeação de um chefe de polícia seja por delegado de último nível na carreira não há nenhum impedimento sobre isso esse posicionamento já é pacífico decisão recente do Supremo foi sobre a iniciativa da proposta de lei que determina que o chefe da polícia civil tem ali uma questão a apresentação desse projeto de lei tem ali uma atividade exclusiva uma competência exclusiva daquele que é chefe do poder executivo e na decisão tivemos aí a ação direta de ação direta de constitucionalidade 5.075 onde um parlamentar que fez a proposta desse projeto de lei não pode o Supremo rechaçou isso é o seguinte não essa é a atividade exclusiva do chefe do poder executivo falamos inclusive da súmula vinculante 39 que destaca compete privativamente a união legislar sobre vencimentos dos membros da polícia civil e militar e do corpo de bombeiros militar do distrito federal outro dado importante foi sobre a atividade fluvial e lacustre da polícia militar em relação a atividade lacustre e fluvial da polícia militar nós tivemos aí o decreto 88.777 que trouxe essa previsão poucos imaginam que a polícia militar ela atue com função fluvial ou com função lacustre um tema interessantíssimo né debatido aí em vários tópicos da doutrina e também de algumas jurisprudências e aí nós entramos num bloco interessantíssimo que foi o bloco da visão do direito administrativo na segurança pública e nesse bloco nós posicionamos nos posicionamos com uma parte da doutrina administrativista e outra parte da doutrina constitucional a professora Maria Silva Zanella de Pietro acompanhada pelo professor José dos Santos Carvalho Filho defende a tese que todo órgão de segurança pública ele possui natureza preventiva e natureza repressiva natureza preventiva justamente porque qualquer órgão vai evitar que ações elas sejam desenvolvidas procrastinadas ações de infrações militares sejam de infrações penais sejam procrastinadas no tempo quando a polícia civil ela prende um traficante de drogas além de evitar que ele cometa as ações reiteradas a polícia civil também está numa ação preventiva de uma certa proteção da sociedade permitindo que essa droga chegue ao alcance de pessoas inocentes é sempre interessante destacar até para finalizar a nossa aula a questão dos direitos humanos em relação à segurança pública direitos humanos é uma questão muito peculiar direitos humanos é uma visão mais de direito internacional e nessa visão quando nós tivemos um brasileiro que foi executado na indonésia muitos comentaram que seria violação aos direitos humanos mas quando o indivíduo ele ingressa num país onde há determinadas ações informativas dizendo que se entrar com droga haverá pena de morte e mesmo assim ele arrisca nós temos uma visão do governo da indonésia que é a seguinte é preferível matar uma pessoa para salvar 500 ou talvez mil pessoas que por meio de influência dessa droga que ele está trazendo cometa mais crimes então a questão muito peculiar bom meus amigos foi um prazer estar aqui com vocês queria agradecer a toda a equipe da TV Justiça agradecer também por estar aqui justamente contribuindo um pouco para a sua formação seja uma formação jurídica ou seja também uma contribuição no âmbito do concurso público e a nossa missão é sempre contribuir fique com Deus muito obrigado e um forte abraço ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e-mail